Onde está fechado? Onde está fechado? Onde está fechado? Onde está fechado? E o direito é isso, ó, docei aí? Está subindo? Bola, bola 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 Batista Atenção, por favor Mestre 1, May, Black, White Joshua Michael Por favor, venha para o body check-in Mestre 3, May, Black, Minion Ahmed, Gail Sean Woods Matthew Wilkes And Chris Super Tomas Por favor, venha para o body check-in Atenção, por favor, Black, White Michael Howard Charlie Zane Teodoro Sanders Por favor, venha para o body check-in Mª 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 §¶ Mª Kª They're missing H Mas dá para vocês. A porta, primeiro. Não tem de lá, você tem? Não tem de lá. Vamos começar a avistar agora, boa. Marcos R4, masculino, faixa preta, let me. Leandro Manhães, está volvendo pegar a família dele no pódio. De novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo, de novo, de novo. Volvendo. 10 minutos. Abra o joelho. Abra o joelho, da corra. Abra o joelho. Atenção, Lise. Master Chief, May of Life Million, Sean Moose, Matthew Williams, and Christopher Thomas. Please, come to the body and check him. Esse é bom. Esse é bom, do senhor. Não, o senhor não sai. Isso não tá me God잖아요. Esse é bom. Se for sobre a dificuldade. Vai, Vamos sobre a bosta Vamos sobre a bosta Ela que você não vai ficar Cabe o joelho 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 agora De novo Cabe o joelho Abre o joelho Abre o joelho Abre o joelho Ela tá toda fechada aí Ela tá toda fechada aí Ela tá toda Bota pro fundo Profundo, amado Bota pro fundo Abre o joelho Abre o joelho Cabe o joelho Ei, meia luta Aqui é o meia luta Pensando na luta Abre o joelho De novo, de novo E deve ter aquela pena aí Não deixa chorar Não deixa chorar Abre o joelho Ei, abre o joelho pra cá Abre o joelho pra cá Abre o joelho pra cá Abre o joelho Atenção, por favor Abre o joelho Três minutos e meio, mano Ei, vamos dar mal Vamos ver agora pra pegar Vamos pra pegar Rastar ou pegar Bora Bora Tem mais difícil, mano Bora De novo, atacam Não tem mais difícil, não tem mais difícil Não tem mais difícil Vai ficar, mano Vai ficar, mano Tem mais difícil jogar mais Tem mais difícil jogar mais Bora 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 Abre o joelho pra cá Atenção, por favor. Atenção, por favor. Atenção, Teodoro Sanders, sua ID é na palestra da palestra. Teodoro Sanders, sua ID é na palestra da palestra. Atenção, Teodoro Sanders, sua ID é na palestra da palestra. Atenção, Teodoro Sanders, sua ID é na palestra. Atenção, Teodoro Sanders, sua ID é na palestra. Isso! Vai! Vai! Que laço? Tenta arriba! Ei! Pode ficar aí! Olha o quinto! Não pensei com o meu avó! Fica segura! Muito boa agora! Boa! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Obrigado.